Música E aí pessoal suave, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo pra você que não me conhece Eu me chamo Nata, hoje eu tô aqui jogando um pouquinho no meu computador e mexendo no meu celular ao mesmo tempo Agora eu vou fazer um super desafio pra vocês, que é deixar o like com a ponta do nariz Eu quero ver quem consegue deixar o like com a ponta do nariz É um super desafio, se você conseguiu deixar o like com a ponta do nariz, comenta aí nos comentários Eu quero ver quem consegue deixar o like com a ponta do nariz Tá, agora galera, o que tá acontecendo aqui? Wesley! O que você tá fazendo, cara? E aí Nata? Ah é Nata? É, pois é, pois é, pois é Wesley! Hã? Por que tu andou na água? Andou sim, tu fez... Andou na água Ai! O que é isso? Não, o que é? Galera! Wesley sabe andar na água! Wesley, me ensina isso agora! Wesley! Ai que só os fortes conseguem, tchau! Não, vem cá Wesley! Não, não, me ensina! Vem, vem cá, toma! Não, tadinho do porco! Ele não fez nada, véi! Meu treinamento! É um treinamento? O que é isso? O que é isso? Eu não tô entendendo nada! O que aconteceu? Eu aprendi a controlar a água! Os poderes da água? É, é, é! Lá do avatar eu aprendi a controlar... Os poderes da água? Caramba! Tipo, tu tava andando na água! Como isso é possível? Me ensina, por favor! Me ensina, me ensina! Hum... Hum... É simples, ó! É fácil, eu consigo também? Uhum! Calma, eu vou tentar! Vamos lá! Mas não dá certo! Eu acho que eu preciso de um porrãozinho! Eu acho que você comeu muito McDonald's! Nem o poder da água aguenta tu! Parou, 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 parou! Então, quer dizer que você ainda não deixou o like e nem se inscreveu? Hum... Eu tô de olho, hein? Eu tô de olho! Agora eu vou te dar uma nova chance! Eu vou contar até 5! E eu espero que você deixe o like e se inscreva no canal! Então, vamos lá! Vai! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! E aí? Você conseguiu? Se sim, comenta aí nos comentários! E é isso! Agora continue com o vídeo! Nossa, Wesley! Agora eu tô triste! Eu não consigo! Por que que eu não consigo? Ó! Parece uma cobra de água! É, porque é, né? Mas dá aqui, ó! Ó! Tá vendo aquele cavalinho ali, ó? Aham! 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 Ó! Caraca! Que demais! Ah! Eu não, eu não! Para, para, para! Eu não tenho os poderes da água, mas eu tenho os poderes da super força do Hulk! E eu acabo com você! Aham! É, sei! Sim! Ai! Toma, toma! Tá vendo? Eu sou muito mais forte! Tá, Wesley! Me ensina logo! Calma, calma! Me ensina logo! Como é que eu faço isso, por favor! Ah, olha só! Primeiramente, você vai ter que aprender a fazer a cobra de água, que é essa aqui que eu tô fazendo, tá vendo? Entendi! Entendi! Eu tenho que estar dentro da água, é? Assim, dentro da água? É, não! Pode estar aqui na rua, mas se quiser ficar dentro da água, melhor ainda! Ah, entendi! Como é que eu vou puxar a água se eu tô fora da água? Não entendi! Olha só! Tô atrás da água! Olha aí, ó! Olha aí, ó! Eu vou te enrolar tudo! Ah, não, não! Para! Para! Nossa, que demais! Tá, Wesley! Eu não entendi! Como é que eu vou puxar... Como é que eu vou controlar a água se eu tô fora dela? É... É, é melhor você começar dentro da água mesmo! Vai, vai lá pra dentro da água! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ai! Ai, agora você olha pra água e vai... Tenta controlar somente com a água! Mas não precisa de nada, assim, tipo, de um balde pra poder ter água, não sei, alguma coisa assim? Olha, no início, é... Depois eu tiro essa bolsa aqui, mas o que acontece? Essa bolsa aqui é pra quando tu tá fora da água, aí tu pode usar a tua água que tá dentro da bolsa! Ah, tá! Era isso que eu tava te perguntando desde o começo! Como é que tu controlar a água se tu tá fora dela? Não tava entendendo isso, mas agora eu entendi, tá? Ó, tá! É, mas é que eu tô perto dela, daí não precisa usar a bolsa! Deixa eu usar! É só pegar, né? É! Ó, deixa eu... Peguei, consegui pegar a água! Boa! Ó, agora é o seguinte, Natan! Pra você não usar a sua bolsa, não quiser usar a água que tá dentro da sua bolsa, É só olhar pra água e fazer muita concentração! Aí você pega a água que tá ali! Consegui! Você pega a água do rio! Calma! Ó! Calma! Não, não foi! Eu não me concentrei muito bem! Calma, vamos rio! Larga essa bolsa de água, guri! Tem que ser com a mão! Concentra! Fica com a bolsa de água guardada aí! Guarda, guarda ela! Concentra! Guarda ela, isso! Agora concentra! Concentração! Consegui! Pera, tá muito fraco! Não tá muito forte! Ah! Oi! Oh! Oh! Que demais! Caramba! Olha! Wesley! Toma! Ai! Caraca! Eu consegui fazer uma cobra de água! Tá! Tá, beleza, Natan! Nossa! Que demais, galera! Olha isso! É uma cobra de água! Uh! Uou! Uou! Caraca! Ó! Eu vou dar uma volta em mim mesmo! Olha! Eu consigo! Eu não consigo! Ai, meu Deus! Uh! Fazendo ciclo agora! Rodando bem rápido! Bem rápido! Bem rápido! Meu Deus! Que demais! Agora, Natan! Seu treinamento é acertar naquele boizinho! Tá, calma! Põe! Ah! Eu consegui! Parabéns! Tu errou! Tu errou! Haha! Eu sou melhor já! Tá, tá! Agora eu quero aprender como é que eu ando na água, de verdade! Ah, pra andar na água você tem que fazer muita concentração nos pés! Tá, calma! Tô concentrando nos meus pés! Tá! Eu acho que eu já tô bem concentrado! Agora você anda! Tá, calma! Eu tô conseguindo! Eu tô conseguindo andar na água! Ai, ai! Tô conseguindo! Meu Deus! Meu Deus! Caraca! Caramba, galera! Olha isso! Eu tô conseguindo andar na água! Uau! Wesley! Isso é muito incrível! Tá, tá! Deu, deu, deu! Nossa, Wesley! Então, Natan! Mas eu tenho mais habilidades! Fiquei cansado! Fiquei cansado agora! Vou te afogar, Natan! Calma! Eu preciso de um pouquinho de água! Nossa, Wesley! E os poderes d'água são muito legais, cara! Nossa, agora eu quero saber uma coisa! Como é que tu conseguiu descobrir que existiam poderes na água? Tipo, como é que tu conseguiu descobrir? É... Eu vim numa propaganda! Então eu tô brincando! É... Um cara apareceu aí, né? Eu acho que ele era um... Tauro aí! Aí ele pegou e me ensinou! E aí eu aprendi! Enquanto você tava no último PC... Tem como eu jogar? Eu tava aprendendo! Tem! Mas é que eu prosquei! Ai! Tá! E a combinação? Você já fez a combinação das duas? Não! Não sei fazer! Aí, ó! Porque só as habilidades sabem! Como é que eu faço essa onda? É fora da... Da... Ó, é uma onda mesmo! Olha que demais! Ó, outra onda! Caraca, mas é muito rápido! Calma! Aí agora... Andando na água! Caramba, galera! Isso aqui é o melhor! Eu gostei muito disso! Andando na água! Uh! E eu consigo dar um super pulão, Wesley! Caramba! Enquanto isso, eu vou tentar agora fazer meu outro poder! Calma! Agora, Wesley, me ensina a fazer os dois juntos, que eu não sei! Deixa eu usar meu pergaminho aqui! Wesley, desculpa! Te machiquei! O que você fez, Nathan? Não sei! Eu dei um... Uau! Pim! Nossa! Esse é o melhor de todos! Como é que você fez, Nathan? Não sei! Eu acho que eu tô aprendendo poderes novos, Wesley! Tá bom! Vamos ver, vamos ver! Ah! Desculpa de novo! Nathan, tá fazendo coisa errada! Eu preciso de mais água! Tá fora do volume aqui! Calma! Nossa! Wesley, mas eu quero saber como é que eu faço os dois juntos! Ao mesmo tempo! Vai, me ensina! Como assim? Me ensina! Tu conseguiu fazer tanto a cobrinha, tanto uma bolha de água ao mesmo tempo! Como é que eu faço? Você olha e se concentra com as duas! Tá, calma! Ao mesmo tempo! Ao mesmo tempo? Tem como? Assim, ó! Tenta se concentrar! É que eu sou muito concentrado, eu consigo! E esse? Não! Eu só consigo um! Ah, entendi! Entendi! Calma! Concentração! Uou! Consegui! Consegui! Caraca! Aí! Olha, que legal! Nossa, galera! Que top! Nossa! Legal, legal! Legal demais! Ai, Wesley! Toma! Errei! Toma! Calma! Calma! Que Wesley! Vamos apostar uma corrida na água, vem! Vamos, Wesley! Tchau! Calma! 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 Calma, Wesley! Você precisa esperar por mim! Calma! Eu sou meio devagar! Tá! Ó! Vem! 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 Vem, Wesley! Vem, Wesley! Vai, ó! Vai ser daqui, ó! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Daqui até o outro lado! Beleza? Beleza! 3, 2, 1! Vai! Vai! Acabou meu super-poder! Não! Não! Ganhei! Ah! Não, galera! Eu perdi! O que é aquele ali na frente? Ah, é um porco! Oi! Que susto! Tá! Nossa! Wesley! Eu perdi! Cara! Acabou meu super-poder! Meu Deus! Calma! Ah! Tá! Calma aí! Agora eu vou aprender aqui! Ah! Assim! Deixa eu pegar meu pregaminho dado pelos mestres do Kung Fu! Nossa, Wesley! Caraca! Isso aqui é muito legal mesmo! De verdade! É uma das melhores! As coisas que eu aprendi acho que esse ano! Olha! Eu consigo controlar a água, galera! Se vocês também conseguem controlar a água, comenta aí nos comentários! E se vocês gostariam de saber como controlar a água também, comenta aí nos comentários! É isso aí! Esse vídeo vai ficando por aqui! Não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal que é muito importante! E o Wesley, toma! Toma! E é isso aí! Um beijo para as meninas! Um abraço para os meninos! Ou um beijo para os meninos! Um abraço para as meninas! E... Falou! Tchau! Toma, Wesley! Vem cá, vem cá! Agora você vai se ver comigo! Toma, vähän! Toma! Tudo bom! Toma! Toma! Tchau, tchau.